O nosso curso, o nosso estudo, ele tem essa pegada, sabe? Ele tem essa pegada, porque no meu curso, nesse meu estudo, o meu aluno, a minha aluna, acaba passando pelo curso. Eu vou dizer para vocês que o meu curso serve também como terapia, sabe? Se você, olha só, nunca havia pensado, nunca havia falado diretamente isso. Se você anda deprimido, se você anda meio aborrecido, meio ansioso, ansiosa, tá, 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 só de você fazer o curso meu, só de você fazer o meu estudo, né, só de você estudar o que eu falo, acompanhar as minhas ideias, você vai melhorar, tenho certeza, tenho convicção total. E se isso não der certo, você me fala, me cobra, que eu... Porque isso acontece, todos os meus alunos, quem passa comigo, fala, Roberto, esse curso transformou a minha vida, transformou. Eu era deprimida, deixei ser deprimida, era ansiosa, tinha insônia, tinha isso, tinha aquilo. O curso me deu oportunidade de trabalho e agora eu não me sinto mais naquela situação que eu vivia toda aborrecida. Então, meu curso, além de curso, ele é terapia para você e para você, tá bom?